Agora tem 11 de novo, olha lá, tem 11 de novo. I want it, kids! Deixei, olha a treta que tá rolando no chat da Guilherme, do cabal. Qual? Da Wargame? Calma aí, deixa eu sortear aqui que depois a gente vê. Vamos lá, dole uma, dole duas, dole três, I want it, kids! Benin já ganhou! Marmelada! Não! 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 Ah, não, mano! Seus otários! a vela não cadê o rap pra clipar isso não Deus do livre puta que pariu